Pergunta pra um playboy o que ele pensa da vida, sabe o que ele te diz? Que boa tudo, não, mais ou menos assim Sou playboy e vivo na barra, vou à praia todo dia e sou cheio de mar Eu só ando pra galera e nela eu me garanto, só que quando estou sozinho Eu só ando pelos cantos porque eu luto jiu-jitsu, mas é só por diversão Se alguma coisa tá na moda, então eu faço também, igualzinho a mim Eu conheço mais, sei se eu faço tudo o que eles fazem, então tudo bem Não quero estudo nem trabalho, não vem que não tem porque eu sou do que um playboyzinho Disso eu não me envergonho, não sei o que é a vida, não penso, não sonho Traia, surf e show, penso é minha realidade, não saio disso porque me falta personalidade Não tenho cérebro, apenas me enquadro no sistema, acerta a pódia, me assina Seu playboy é meu problema, todos só que os outros fazem, acho isso legal Arrumo brigas com a galera e acho sensacional, me olho no espelho e me achutal Mas não percebo que no fundo eu sou um débil mental, porque eu sou um Playboy, Playboy, me afundo nessa bota, derram podem mais Eu sou do Playboy, Playboy, sou um débil mental, somos todos iguais Eu sou do Playboy, Playboy, me afundo nessa bota, derram podem mais Eu sou do Playboy, Playboy, sou um débil mental, somos todos iguais Com a cabeça raspada, hoje é de parafim, não tiro onda porque acho que sou gente fina Mas na verdade, pertenço a pior raça que existe Eu sou Playboy, penso que sou feliz, mas sou triste Eu sou pior que uma praga, eu sou pior que uma peste, tô em qualquer lugar, da superfície terrestre Digo aonde a preboizada, prolifera-se a mil, é num país capitalista, pobre como o Brasil Onde não somos patriotas e nacionalistas, gosto das cores desistentes com as estrelas e as ristras O que eu sinto pelo país, é o que eu sinto pelo povo, olha só que legal Quando eu pego um ovo, entro no carro com os amigos, levo ovo na mão Olha o quanto de ônibus, vem aí meu irmão Eu tá com ovo, bem na cara de um trabalhador De esperar do seu ônibus, que passou e não parou Que maneiro, eu não ligo pra quem tá sofrendo Em vez de eu dar uma carona, eu deixo o cara fedendo Que legal, se o mendigo me pede um cigarro É apenas um motivo pra eu tirar mais um salto Sacanear o mendigo, é a maior diversão Não tem problema, quantos dias que ele não come um pão E por falar em pão, que eu como todo dia Me lembrei da empregada, que se chama Maria Ela me dá comida, me dá roupa lavada Mas quando eu tô presente, ela é sempre humilhada Você precisa ver como eu trato a coitada Eu arrebaixo, ó, esculacho e fico dando risada Porque eu sou do Lenny Boy, filho de bala, pai Não fumo nessa bota, até não poder mais Eu sou do Lenny Boy, filho de bala, pai Sou um leve metal, todos todos me acham Eu sou do Lenny Boy, filho de bala, pai Não fumo nessa bota, até não poder mais Eu sou do Lenny Boy, filho de bala, pai Sou um dedo legal, que como todo dia Eu não sei nada dessa vida, desse mundo onde estou E quando eu saio de noite, que eu vejo o merda que eu sou Sem ter o que fazer, sem ter o que pensar Eu encho a cara de bebida, até vomitar E os meus falsos amigos que vão lá me carregar São os menos que depois só vão me sacanear Mas na cabeça da galera também não tem nada Somos um monte de merda dentro da mesma privada É até engraçado Eu não decido nada, pela moda eu sou guiado Adoro reggae, mas não sei o que Bob Marley diz E se eu soubesse, talvez não fosse tão infeliz Mas eu sou um otário, a minha vida não presta Inteligência, não tenho a burrice, é o que me resta Então agora dá licença que eu vou parar Minha cabeça tá doendo, eu vou descansar E esse lugar já tá fedendo, quem mandou eu pensar? Porque eu sou o rei do palco Infinito e balançado Já fico nessa porta, já não vou de amar Porque eu sou o rei do palco Infinito e balançado Somos o dedo legal, somos todos os lados Porque eu sou o rei do palco Infinito e balançado Já fico nessa porta, até vou poder dar Porque eu sou o rei do palco Infinito e balançado Sou um velho verdade, somos todos os lados Esse é o retrato da nossa juventude Seja o playboy da maconha ou o playboy da saúde Se mudarmos assim, no futuro do Brasil Vamos levar esse país para a puta que parou E aí E aí E aí